Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, cansativamente vai estar, hoje foi cansativo, seguinte Matheus, você senta na cabeça, eu tenho que falar baixo, por que? Eu acho que ela está escondendo o chocolate do Antônio, se vocês colaborar, hoje sai um rango massa, mas tem que colaborar, qual a ideia que eu tive? Vocês perceberam que a minha mãe está aqui cuidando da casa, vem mais perto Matheus, para não falar muito bem, eu vou lá, então, ela já me perguntou mil vezes quem é essa galera, da onde saiu essas crianças, vocês vão matar essas crianças, não sei o que, nós temos filhos, não pode fazer isso, esse tipo de coisa, esses meninos, botar para comer barro, né? Levar chingada na outra coisa, a outra hoje levar uma pedrada na testa, enfim, mãe sendo mãe, né? Coisa que eu não sou, mas enfim, então galera, eu pensei em trollar minha mãe, e dizer que realmente adotei, eu adotei ficticiamente vocês, não é real, ainda não está no papel, vocês ainda não fizeram por merecer, fizeram, não, olha a cara desse ser humano, Jesus, eu tenho até medo de adotar de verdade, E aí, eu sou bozinha, boto vocês, mas é bolo, cara, Bolo, barro, 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 Vamos pela saúde, A gente nem fala, né, que tipo, Ela se abstenha, é melhor, Eu prefiro ter mais maquiagem para ela hoje, Depois eu cobro, né, Tu não dá, tu não dá maquiagem para a gente saber se pintar, né? É, eu vou fazer o que? E aí, eu vou transformar vocês em meninas, Ganhou um vídeo, ganhou um vídeo, Ganhei um vídeo, Obrigada, é nóis, Aqui tem batata, né? Então, vamos, Eu ontem peguei com minhas batatas, cara, Eu comprei essa batata pra mim, Foi eu que comecei com batata hoje, Eu peguei aqui no almoço, Eu peguei tudo minhas batatas, Não tem direito de ter nada nessa casa, Mas não tem nada, E eu querendo fazer um Jared ainda, Para concluir com o Carreca, Meu Deus, você vai montar uma creche? Eu sou professora, né, querida? Ah, ou tu não tem uma sala de escolinha? Tá saindo fumaça daqui de dentro, Zueira? Fumaça? Nossa, ele botou fogo, alguma coisa aí, Tem fogo aí dentro, Ele botou fumaça aí dentro, Não, não botou, Ah, vagabundo, vai pra lá, tua mãe, Não, não botou fogo aí, né? Não botou fogo aí, né? Não botou fogo aí, né? Tá, você perguntou, Imagina, imagina pra lá, véia, Só que a Rosal tem que enlouquecer ela, Beleza, eu quero isso, Eu quero aquilo, eu quero... Oh, mas primeiro... Oh, mas primeiro você deixa eu descer E contar a real pra ela, Daí eu chamo vocês, Oh, pão de cabana Pão de cabana Primeira vez só eu, Matheus, Aí eu, eu... Sim Eu chamo... Oh, galerinha no mal! Galerinha no mal Não, como é que é que eu chamo vocês? É o meu exército? É o exército? Não, exército? Troca, troquinha Oh, que tá deixando a câmera Que ela não vê É o propagaio! Não, não, não É a Branca de Neve, pode ser? Não Não, não sei Não, tem que ser a loira do banheiro, então A loira do banheiro A loira do banheiro Ah, tá bom A loira do banheiro, é só Vamos lá Mãe! Deixa eu contar um negócio pra mãe Que eu vou... Vou precisar que a mãe sabe Porque de quando eu vou precisar Da vida da mãe A mãe viu esses... Essas crianças que estão aí na casa? Aqui, esse capetinho Eles são bonzinhos, ó Eles são... São queridinhos, são educadinhos Eu adotei eles, de verdade Ah, é? Adotei? Tô não viu nos meus vídeos? Eu vi Eu vi, eles estão ali nos vídeos Mas eu não... Capaz pra adotar duas crianças Não, são três? São três? São três? Três! Tem uma menina também Tem uma menina também Que é maiorzinha Não aparece muito agora Ela vai aparecer É, ela chegou agora Chegou? Tá o problema teu hoje Eu fiquei de ver com essa história É porque quando eu precisar viajar Gravar e não poder levar eles Dei eu vou deixar a mãe Ah, eu vou mudar lá pro Nordeste Você não vai embora? Você não vai ter mudança? Como não ter mudança? Sim Eu vou viajar Mas eu preciso da mãe daí Porque quando eu vou viajar Como quem que eu vou deixar eles? Pode deixar as leisbafo na casa? Você carrega junto Porque eu não vou ter nada Se eu carregar junto eles se matam? É Problemas teus e deles Não, mas eles são bonzinhos Olha, eu não apresentei eles pra mãe Não vou apresentar direitinho Não, não sei como eles são bonzinhos A mãe me vê como eles são bonzinhos Mãe Vai gostar de cuidar deles Tá? Vou mais Eu vou amar Ô, Campada Deixa aí Ó, meia furada Pega a sua Oi, pai Quem quer o meu banheiro? O meu banheiro São seus netos? Oi, pai Vem cá, papai Vem cá, papai Vem cá, papai Vem cá Ah, pé Não, não quer essa bicha Que quente, que cheio Não, amor Não, não Até essa netona desse tamanho Não, não Deixa Chupa Não, a mãe vai ter uma tritagem A mãe não deixa Não, meu Deus Eu queria fazer um eu vou lá em cima no banheiro eu quero que eu venha eu quero que eu venha eu quero que eu venha olha vai bater o fogo ali sai olha essa frase de vista olha, olha, eu sou daquelas eu sou daquelas eu sou daquelas sai ai até a 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